Oi, oi, Riquelbi. Que animal, véi. Ó, tem um negócio novo pra te mostrar, tá entendendo? Hum, eu gosto de coisas novas. É, então. O negócio vai ser bonitinho, o negócio vai ser... Será que você subiu por aí, véi? Tá, não subiu mais. Não, 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 pode subir, pode subir, pode subir por aí mesmo, pode subir por aí mesmo. Agora que eu desci? Tá. Ah, eu tenho poderes! Não, um animal, véi. Ah! Ó, seguinte, seguinte. Fica do lado do... Fica do lado desse veículo aí, ó. Qual? Cara, tem um carro do meu lado ali, véi. O único veículo que tem aqui do... Que tem aqui nesse funcionamento, véi. Por que você tá do meu lado, véi? É porque você, João V, de veículo. Ah, foi escrito, véi. Que animal, véi. Vamos ver. Vamos ver se tá funcionando então, vai. O quê? Peraí que não... Eu acho que não tá funcionando. Eu tenho uma leve impressão que não está funcionando. Calma aí, deixa eu só fazer um negócio. Carteira digital de trânsito. Aviso de investimento de CNH. É, Ricardo. Eu acho que deu um pequeno Beyblade aqui pra nós, tá entendendo? Ou eu espalhei um carro que a porta não sai. É um dos dois. Eu acho que não sai por conta... A porta? É. Por conta que ele é blindado. Você tem um ponto, véi. Então... Fala um carro rápido. É... Kuruma 2428. Boa. Agora, agora fica do lado aí. Fica do... Agora eu tenho um ponto. Fui, caramba! É isso. É isso, caramba. E é isso que a gente vai fazer, tá entendendo? A gente vai roubar a porta dos cornos. E o porta-malas também. E o porta... E o porta-malas também, a gente vai. A gente vai roubar tudo da rapaziada hoje. E vamos ver qual que vai ser a reação dele, fechou? E sabe o que que é mais legal? Não tem, não. Não, não, não. Não tô nem. O quê? O que é isso? Não tá vendo minha mão, não? Não. Não. Dá um e porta aí. Muito bom, velho. Muito bom. Muito bom. Agora que eu vou tirar da minha mão. É... 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 Só ser... Nossa, viu? Não sai também! Beleza, beleza. O importante é que tá funcionando, tá entendendo? Nossa, peraí. Pronto, dá uma bebida. Só dá uma bebida. Pronto, acabou. Esqueça. Técnico, informática, eu. Entra aí, entra aí. Programação. TI. Entra aí que a gente vai assim mesmo, tá entendendo? Vamos. Ah! Tá mal. Ô, velho, fiz o maior 360 bonito pra tu fazer um negócio desse, velho. É, se você capotasse ia ser você, né? Ah, beleza, viu? Beleza. Ó, ó. Nossa, do lado da polícia civil, velho. Do... Vamos... Vamos no carro da polícia. Civil quem? Sai do meu carro. Não, vamos... Desculpa aqui, velho. Vamos lá, enfim. Ó, vamos trocar ideia. Vamos ver o que eles vão fazer. Eu vou ficar longe, né? Eu vou ir longe se ficar do lado do carro, tá entendendo? Vamos trocar ideia que os... Pra cair esse carro aqui, antes que alguém roube nosso... Nosso carro de fuga. Que que esse carro veio aqui? Carro de fuga aqui, né, velho? Mua, 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 mua. Mua, 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 mua. Olá, tudo bem? Ih, olá, presinho! Tudo bem? Ô, Tito, eu sou teu fã, viado. Opa, e tá sendo preso! Sim, mas eu sou policial. Eu saí 3 na... Cara, eu saí 3 em 1.000... Mentira, velho. Mentira. É mentira. Você tá mentindo, Enzo. Qual que é teu nome? Quem que é esse... Quem que é esse pobre aqui? Ah, não, velho. Ah, não, velho. Não, não é possível, velho. Ô, Tito, Tito. Helena! Ele... Ah, não. Eu vou embora. Helena! Eu vou embora. Ah, não. Não, só por causa disso... Só por causa disso... Eu vou roubar a porta dela, então. Vamos, vamos. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Rouba, Tito. Vou te ajudar, Tito. Vou te ajudar, Tito. Vai, vai. Rouba, 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 rouba. Vai, pega, pega! 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 Nunca me pega lá vivo, Dona Helena! Vai, 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 vai. Nunca me pega lá viva! Tchau Helena! Vivo, na verdade. Esqueci que eu sou homem. Vamos, José! O José vai ficar... O José vai ficar feliz hoje, tá? O bom que a gente arrancou uma porta. Tá, ó. A gente pode... Nossa, o mecânico foi... Hoje o mecânico vai ficar feliz, tá? Hoje o mecânico... Ué? Oxi! Não. Não. Vou roubar de novo. Vou roubar de novo. Oi, rouba a porta! Pega a porta! Pega a porta! Tiff, Tiff! Não! Tiff, Tiff, Tiff! Não, 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 não! Vamo, cara! Volta! Volta aqui, ó! Nunca me pega lá vivo! Tiff, ô Tiff! Tiff, te amo! Manda a sua... Te amo! Eu também te amo! Mete bala! Te amo! O rei está Vamos ver se a porta Não Eles estão Nos desafiando Vamos lá de novo Vai lá de novo Até isso parar Calma aí Será que está trancada? Se estiver trancada A gente ia arrancar a porta E ficar estrancada Errou, errou Errou de novo Eu que sou vesgo Você que é lá Qual foi o irmãozinho Ah não, veio um paulista Um paulista E você é o que? Ah, é verdade Ah, tá Desculpa Verdade, esqueci desse detalhe Cadê? Cadê? O que tem mais vítima? Ali, né? Isso Cara, a porta está na mão O meu também Aí, calma aí Já está acelerando a porta Já está acelerando Eu cacei tudo, era aí Deixa eu arrancar a porta da mão Vamos arrancar a porta da mão Opa, vamos conversar com o cara Vamos conversar com o cara Opa Fala, meu simpatia Tudo bem? Fala, meu Fala, meu fecha De boa, mano? De boa? Coisão Que anda em seu carro? Não, esse aqui não é meu carro não É um carro de massa Tem como você falar com a boca, por favor? Não, beleza Não Nossa, fodeu Nossa, jurei que ele ia vir logo na gente Ah, entendi Esse carro não é meu não Não Ah, é de quem? É de duas porças aqui, tá lá É aquelas duas ali? Você não viu nada Não está vendo nada, hein? Não está vendo nada Não está vendo nada Não está vendo nada Vamos falar que o cara destruiu as portas Vamos falar que o cara destruiu as portas Vamos 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 Ah, mano Ah, entendi Por que eles não vieram atrás agora Tem uma porta aqui Tem uma entrada Tem uma saída aqui do lado Oh Oh, deixa eu falar Oh, alô Está me escutando? Acho que eles não me escutam não, velho Opa, senhores Acho que lá dentro tem acústico Acho que é poesia Mas caramba As portas trancam Ô, rapaz Opa Opa, tudo bom? Vamos lá, vamos lá Opa Não, sério O que? Não, ó Você que é o dono do carro ali? Você conhece Calma aí Cadê? Quem que é o dono Quem que é o dono daquele carro ali? Ó, o cara que estava cuidando Arrancou tudo só as portas, viu? Deixou tudo Deixou o sucat Não sei nem quem estava cuidando Chief, valeu, mano Te amo A polícia está aqui Consegue matar a polícia para nós? Matar a policial? Consigo, claro que consigo Mano, a gente acabou de chamar a polícia Eu acabei de chamar a polícia lá dentro do ADP Por que você não chamou a polícia lá dentro do ADP? Porque estavam tentando prender a minha cunhada Daí só tinha um, fui lá e prendi Entendi Mas você está vendo o seu carro, né? Foi esse cara aqui Quem foi arrombado? Foi esse cara aí na sua frente aí, ó Foi esse cara aqui, ó Meu Deus Aí, ó Tá vendo? Sucatiou até o carro Toma cuidado Mano, na moral Você chegou no último segundo Eu roubou os pneus Eu roubou os pneus Eu roubou os pneus Ô, não Pera aí Calma lá Que isso, pô? Ai, rap A viatura, viatura A viatura É isso, pô Tamo junto demais, viu? Oi? O cara tá com o prego nos pneus, viu? Eu tava cuidado Nossa Muito bom, véi Sabe qual que é o melhor? Ah É que, tipo assim, agora Os carros, eles param de funcionar, tá ligado? Nossa, a DM tá ali, véi Aqui, 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 aqui De novo, carro da polícia De novo, vamos Vamos falar que a gente vai pedir desculpa Vai com a mão pra cima Vai com a mão pra cima Salve, José Ô, ô Ô, 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 Helena Ó, a gente queria pedir desculpa aqui Tá entendendo? É... A gente não vai mais roubar as portas de vocês Tá entendendo? A gente não vai mais roubar as portas Porque agora a gente vai roubar os pneus Ei, caralho Bora, bora, bora Bora, bora Não, eu quero saber quem que é o lema Você, não é, não? Ô, Tice, Tice Ai, caralho Vamos embora, vamos embora Tá sem pneu Ô, ô, Helena Não, peraí Helena Ô, Helena Não, Helena não, pô É quem? É quem, caralho? Quem que é tu? Não entendi Quem que é? Ô, mas fala com a boca Fala gritando, né? Amanda Ah, Amanda Ô, beleza Ô, Helena Pega a viatura Não, não, peraí, peraí Pega a viatura e vem atrás de mim Isso, eu quero testar um negocinho aqui Vai lá, vai lá Quer ver que ela não vai conseguir sair Quer ver que ela tá trumurando Ela não vai não, velho Ela não vai, ela não vai Ah, mas não Merda, galerinha Eu te amo, eu te amo Perdão, perdão Você é o melhor youtuber do mundo Só tava deitado Só tava deitado Vamos roubar aqui da viatura Ô, ô, seus broxa Vem cá Vem cá, vamos roubar dessa viatura aí Dessa viatura aí Eles não sabem Oh, ô, policial Opa, tudo bem? Deixa eu perguntar Esse pneu aqui Ele é que marca? Olha, marca de cheio Eu vou pegar esse carro Eu vou pegar esse carro Eu vou pegar esse carro Isso é um segredo Ô, fechou, então Vou pegar aqui, viu? Ele não vai conseguir andar Ele não consegue andar Ele não consegue andar Se liga Opa, obrigado pelo pneu aí, seu policial Tchau, chief, tchau É nóis Você é o melhor Muito bom Nossa, já sei, velho Vamos no Vanilla Vamos no Vanilla Mano, aí vão te ultar Aí vão te ultar Calma aí A gente teria que criar uma Olha quanto carro ali, velho Ó, o mecânico Nossa, velho Vamos entrar aqui Mano, a gente não fala nada Só começa a tirar as coisas Os caras vão vir atrás Eles vão ouvir o barulho Eles vão ouvir o barulho E vão vir atrás Calma aí, calma aí Deixa eu tirar o espirão Da minha mão aqui, velho Vê se o carro tá aberto O carro tá aberto Bora, 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 bora Dá 45, dá 45 Vem, vem, vem Vai rápido, vai, vai Vai rápido, rápido Vai rápido, rápido Vai que tá vindo Vai que tá vindo Bora Fodeu Entrei, entrei Fodeu Não, 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 não Vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem O policial aqui O cara me pegou no colo, parceiro Opa, policial Ô, policial Que marca é que é esse pneu aí, policial É Os caras Irmão, irmão Me ajuda Me ajuda Me ajuda Vai lá na frente do Vanilla E fica tipo assim Dançando Chamando a atenção deles Vamos aí Corre, calma Não esquece, hein Aí, calma Não esqueceu o que? Não, o carro tá aqui Aí Espera Isso tem que ir junto Ó, tem um carro aqui Tem um carro bem no cantinho Bem no cantinho Se a gente for bem no cantinho Ela não vai nem ver Vem cá, vem cá, vem cá Passa por baixo daqui, ó Ah, beleza Mas a Garena 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 É bem tranquilinho Ó, não, peraí A gente queria se redimir A gente queria se redimir Não, não, não Calma lá, calma lá Não, me solta Me solta Não, vou soltar, cara Você vai morrer, cara Põe a mão na cabeça Não, peraí Ai, ela tá com uma vaca Eu corri Vai me algemar, vai me algemar Nunca me pega lá vivo Seu ex-autário Nossa, boa, boa, boa Eles querem me algemar Eles querem me algemar Cadê você? Cadê você? Eu tô... Mano, achei um carro Não, não, mas ele tá trancado Mas dá pra... Aqui, ó É, vem aqui por dentro Do posto Eu tô escutando o carro Dentro do posto? É a traseira do Vanilla Ah, tô indo, tô indo Boa, boa, boa Cadê, cadê, cadê? Aqui, aqui, vem, vem Aqui, não, aqui, aqui, ó Um carro aqui, ó Mas já tem? Bora, 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 bora Tira as portas As portas também Vamos tirar as portas Calma aí A gente tem que tirar as portas do A45 ali, cara Que aí vai chamar a atenção Tô com a polícia, polícia Ele quer me matar a polícia Ele quer me matar a polícia Não tem que... Peraí, peraí, peraí Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Relaxa, relaxa Eu tenho um plano Eu tenho um plano B Eu tenho um plano B Eu tenho um plano B Vem, vem, me segue Me segue Continua Beleza Beleza, continua Vem cá Ó, vem cá Coloca a mão na cabeça Coloca a mão na boca Na cabeça Vem, vem Me solta 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 Nossa, eu vou te arrebentar Solta ele Me solta corno Solta ele Bora, 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 bora Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vai, desce esse carro aí, caralho Vem, vem Vambora, vambora Vambora Ih, causou demais Vambora Último no policial Último no policial Último no policial Ê Ó, não fiz nada Nossa, eu tô com a cara na mão 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 Ó, se eu tiver com alguma coisa na mão É de airsoft, fechou É de brinquedo É tudo Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira Calma, eu tive um plano B Cancela o plano B Plano C Cancela o plano Não, 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 brincadeira Vou devolver, vou devolver Devolver o caralho Bora, vamos, bora Vem cá, vem cá Tô tentando, cara Boa, caramba, é isso Vamos, vamos, vamos É isso, esqueça tudo Esqueça tudo E os caras não vêm não, velho Os policiais tão o que? Tão tendo terapia ali, velho Ai, perdão Não Eu morri Não, não, ó Agora é paz Não, peraí, agora é paz Agora é paz Peraí, eu vim na paz aqui Eu vim na paz Deixa eu trocar uma ideia Deixa eu trocar uma ideia Com vocês aqui Deixa eu trocar uma ideia Fica do lado de um carro Ó, seguinte Eu roubei as portas, tá? Eu roubei as portas, tá? Da A45 Eu roubei Roubei tudo Só que tipo assim Vocês tem que entender Que tipo assim Eu não vim pra fazer Fazer olhar, tá entendendo? Tá do lado do carro aqui, cara Peraí, peraí Ó, outro carro lá, ó Fica esperto, ó Ah, não, então Não vai Aí, ó Eu não tô roubando Quem tá roubando é ele As portas caindo ali, ó Tá vendo? Complicado, velho Complicado Você vai roubar meu carro na minha cara Não, nunca, nunca É brincadeira, é brincadeira É brincadeira É brincadeira Não, não, que isso, moça Que isso, moça Calma lá, calma lá, moça Calma lá, calma lá Pai nas crianças da favela Eu parei, parei, parei Ah, tô indo embora Tô indo embora Tô indo embora Ai, vocês não tão fazendo isso Vocês tão mexendo com alguém Que vocês não conhecem a potência Vocês tão mexendo com alguém Que vocês não conhecem a potência Eu irei voltar Ai Eu irei voltar Eu irei cobrar todo mundo, tá? Puta que pariu A moeda pegou Eu irei cobrar todo mundo Eu irei cobrar todo mundo Fique bem aviado Ah, mas eu irei, viu? Depois não quero escutar nenhum chororô É isso Relaxa, relaxa Vem cá, para É, agora não adianta Agora não adianta Vocês serão a ira Vocês terão a ira Ah, agora adianta, né? Ah, entendi Pode brincar Brinca bastante Que é isso que eu gosto Que você tá enchendo o saco aí Fica de boi, não Riquelme Riquelme Que porra é essa? Não, Riquelme Atropela não Atropela não Atropela não Riquelme Riquelme, você tá na escuta, Riquelme Ô, prossiga Riquelme, seguinte Não iremos voltar assim Iremos voltar mais potente Com o exército ainda Por cima Atrás desses caras Eu, eu, eu lembro de tudo Eles, o, o, o erro deles Foi eles não ter nos matado Vambora, vambora Vamos, vamos criar um exército Pra correr, pra ir atrás É, tem que abrir o carro, por favor? Ah, obrigado, obrigado Vamos, Riquelme A gente tem que montar um exército ainda Por falar nisso Atropela esses dois ADM Que tá aí na rua Aí, ó, fazendo um favor Tá CQD, CQD ADM pode Os caras tava junto com ADM Eles levaram também VDM não pode A não ser que for na DM Possivelmente você vai morrer Tomar banho Coisa tipo assim Nossa Senhora Vambora, Riquelme Vambora Vamos montar um exército Tchau Tchau